Opa, opa, fala tudo tranquilo, Romar, mais um vídeo de Nyo para o canal, agora o objetivo são as missões secundárias aqui onde a gente pode entrar na próxima missão principal, o demônio do monte, eu vou começar com essa missão aqui que é a caça aos demônios, depois a gente vai para essa daqui, os malfeitores, caça ao demônio é basicamente uma sequência de arenas, a gente vai para uma arena, mata o yokai, vai para outra arena, mata o yokai e finaliza com o Anryouko, que é o boss da primeira missão do jogo, como é que está meu personagem? A única coisa que eu fiz foi fechar a magia ali, então quando estiver disponível o treinamento já tem uns 15, cara eu botei a skin do camarada aqui, e esse chapéu, esse capacete é o mais feio que eu já vi em qualquer jogo mesmo, o treco é muito feio, acho que é muito bizarro, mas enfim, as minhas habilidades, eu vou tirar o que da espada e vamos usar um pouquinho a sombra d'água que é tipo o parri, eu só vou usar esse humano, e a espada do desenhamento, eu vou deixar, vamos usar aqui de diferente a sombra d'água, vamos entrar então, chega de conversa, e vamos! Ok, muito feio, assim que eu puder eu troco, próxima missão eu troco esse cara, o que que eu vou usar de jutsu aqui, fragilidade, pílula de força, e os pós aqui eu vou usar, principalmente shurikin envenenada, e o pó de medusa, pó de medusa não, perdão, pó que envenena aqui, vamos lá, vamos lá, a primeira arena, já aparece aqui, tem que matar o treco rápido para não acumular, cadê o rapaz, nossa, tomou na lata, eu fui muito apressado, acabei tomando dano, aí ele tá pegando fogo, morreu, morreu no fogo, morreu no fogo, morreu no fogo, o caçador de onibis, mais onibis, ai, beleza, acho que já liberou a próxima arena, não, não, ainda não, ainda tem um ninja, eu odeio esse ninja, caralho, como eu odeio esse ninja, eu odeio, porque ele é filha da puta, ele é rápido e forte, não aguentou, não aguentou, próximo arena, eu acho que é monge da roda, viu, não sei se esse treco aí é random, eu acho que não é não, é monge da roda mesmo, vamos vir esses dois, e dois monge da roda, ai, puta cara, eu ia dar um crítico ali, mas eu fiquei com medo, vamos com calma, com calma, com calma, quero gastar aqui os meus, hum, não quero gastar aqui, jutsu, jutsu, ai, beleza, calma, calma, ok, ok, posso ficar desse jeito aqui, agora eu acho que é os monge, hein, monge da roda, como suspeitava, eu suspeitei desde o princípio mesmo, eles são bem chatinhos, oh, 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 ainda tem uns Onibia ali, oh, 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 vamos pegar o Onibia de Água aqui, um já foi, ainda ganhei o título de matador de monge, não teve óbito, agora vai vir o Onryouco, que é o boss da primeira missão, então é aí que eu vou utilizar aqui todo o meu poder sagaz de ninjas, toda a minha sabedoria, vem ele e vem dois Onibis aqui, dois ou três, dois Onibis, vamos tirar os Onibis aqui, beleza, agora vamos ler, já joga a fraqueza aqui, come a pílula, e toma ali porrada, toma ali porrada, agora é o seguinte, toma ali veneno nele, toma ali veneno, toma ali veneno, mais Onibis, tirar os Onibis aqui, senão, o Onibis me matou, velho, falta de sacanagem, o Onibis me matou, na verdade, ele detonou o meu Ki, aí sem Ki, seu ninja não é ninguém, você fica nas costas dele, velho, eita caiu uma bola na minha cabeça, eita caiu uma bola na minha cabeça, dá para acertar no Chief, também vou tentar acertar o Chief, olha lá, acertou o Chief, agora ele caiu, para a união, que veneno é nada porra, pegou, ó, ó os Onibis, Malditos! Malditos mesmo! Toma! Vamo lá! Porra! Mil de dano na porrada! Mil de dano! É um dano alto mesmo! Pra esse level! Olha o tanto de óbito que teve aqui! Olha o cemitério! Provavelmente o meu óbito vai aparecer pra alguém aí! Porra! Sacanagem! Vamo completar essa missão! Tá aqui a nossa recompensa! Tem o set do demônio vermelho aqui ó! A gente precisa de um pouco mais de corpo pra usar ele! É bem legal esse set! Aqui ó! Foi um capacete né! Ah cara! Cadê o demônio vermelho? Tá aqui ó! É um set! É bem legal de usar ele! Só que a gente precisa de corpo doze ali! Tem que ter habilidade também! Aí eu vou poder usar só depois! Vamo tirar esse cara meu irmão! Vou voltar pro William aqui! Porque meu Deus do céu! Fiz uma remodelagem aqui! Pra ver se o negócio melhorava! Mas meu Deus do céu! Depois eu coloco uma paradinha mais... Mais legal! Vamo botar aqui o dano de... Yokai! Beleza! Ok! É... Não! Não vou lutar com o Lee agora não! Vamo fazer os malfeitores! Essa missão na verdade é até... Simples! Você tem que matar tipo uns ressurgidos que tem! Pra poder ir abrindo as passagens! Olha! Tô com o... A sombra d'água! Ó! Esse ressurgido ele é meio forte! Vamos ver se eu consigo dar o pé! Consegui! Mas eu também não vou ficar tentando aqui o tempo inteiro! Né? Senão ele vai me matar! Hahahaha! Tem que treinar cara! Eu não treinei muito aí! Eu não sei o timing! Ó! Gosto bastante dessa... Dessa habilidade aí! Aqui! Muito antes né? Caiu no chão eu não vou perdoar não! Vem! Consegui soltar um péreo! Aí! Ah! Fiz o péreo mas não consegui encaixar o golpe nas costas! Porra! Vou perdoar não! Vou perdoar não! Porra! Vou perdoar não! De novo! Fiz o péreo mas não consegui dar nas costas ali! Esse timing eu passei a estar nas costas é muito estranho! Ainda não perdi a mão! Cara! Eu passei o jogo todinho sem usar essa porra! Essa é a verdade! É legal é mas... Vou ficar tomando porrada aqui não! Vou tentar aqui a ultima vez e... Vamos logo! Vamos logo senão o vídeo vai ficar 10 anos aqui e 8 anos da perra! É legal! É legal mas... Porra! Ó... Claro que a lança, as armas mais pesadas são mais lentas e você consegue fazer mais fácil né, o foda cara, é dar essa sombra d'água aí na katana dupla cara, caramba é complicado velho, bem complicado porque é muito rápida né as duas espadas velho, aqui tem que ir, tem jeito, tem que ser pra cá mesmo. Morram, a costura baixa é muito bom fazer isso velho, pelo amor de deus, tem um outro tipo de parry né, tipo não é parry, mas tudo bem, poder ficar bem entendido, que você passa por cima, assim do cara né, é legal também, vê se eu coloco depois e tento fazer, apertei o botão errado, aí, tem que matar o cara ali ó, bom será que dá pra pegar o backstab ele, outra habilidade que eu coloquei também, acho que daria se a porra da arena não tivesse atrapalhado, viu, eu acho o machado muito mais fácil de acertar o parry velho, porque ele é mais lento né velho, ó, viu de novo, só que eu tô errando o time do segundo golpe, aí agora aceitou, bora meu amiguinho, foda, esses ressurgidos são foda que os bichos defendem mesmo velho, bora meu amiguinho, e aí 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 Seu raio nessa parte! Morre, amaldito! Já era. Morreu! oi, envenenou na shuriken bastante dano que da nele o veneno é bom ir no veneno ooooooo eu gosto muito de usar veneno veneno é fera pra caralho coloca na carteira dupla aquela rapidona vai debulhando beleza agora só falta falta mais um só agora deve ter aberto a porta porque a gente matou o resurgito daqui ai agora abriu o ultimo resurgito ta bem ali tem que dar a volta inteira por dentro vamos limpar tudo ai já era parece que em yokai ele não faz a animação do backstab não não faz era pra ele ter pego ali nas costas talvez não funcione em demônios ai alguém confirma pra mim porque eu estou dando tentando dar backstab nesses yokai tem tempo na verdade também o nome não é backstab é é o ataque furtivo porque ele só funciona quando você não está detectando visto não adianta nada eu vim pra trás do inimigo aqui tentar dar uma porrada pelas costas não vai funcionar só funciona quando você não não é detectado por isso que o nome é ataque furtivo o sneak é taco mas o backstab é a melhor referência pra gente poder falar pra entender como é que o negócio funciona e yokaizão ali vamos ver o que a gente tem aqui atrás antes de repente eu vou ver esse rapaz aqui ai virei de uma vez aqui chega até quando eu olho beleza eu não me lembro qual que é o yokai que vai aparecer aqui não acho que é o algodão voador exatamente o 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